Maionese de atum você nunca viu igual! Sobrinhos e sobrinhas, a Titia tá na área com essa receita especial de Natal pra vocês. Já pega papel e caneta, fica comigo até o final e bora pro vídeo de hoje. Você vai colocar numa tigela três batatas cozidas, uma cenoura cozida, cortada em cubinhos, tanto a cenoura quanto a batata. Pica uma maçã em quadradinhos. Você vai colocar também 100 gramas de ervilhas, sem a água, lavadinha. E 100 gramas de milho verde também, lavadinho. Galera, essa receita é simplesmente suculenta, sensacional. Pode fazer que é sucesso. Cozinha três ovos, pica eles e coloca aí também. E você vai adicionar 170 gramas de atum. Ralado, do jeito que você quiser, gente. Atum é bom demais. Põe azeitona, coloca aí também. Cheiro verde, você vai colocar uva passa. Tudo aí a quantidade a gosto, tá? Você vê o tanto que você vai colocar. Coloca meio limão e tá pronto. Depois você vai temperar com 100 gramas de creme de leite, pra dar a cremosidade especial da minha maionese. E vai colocar cinco colheres de sopa de maionese de sua preferência. Tá bom? Aí você vai jogar só uma pitadinha de sal, pra dar aquele tchanzinho, porque já tem alguns ingredientes, já tem sal, né? Só acerta o sal e tá pronto. Gente, mistura tudo com delicadeza, pra não virar uma papo horrorosa, tá? E desfazer seus legumes. Enquanto eu vou misturando, deixa aqui nos comentários de qual cidade você tá me assistindo, pra eu poder te mandar aquela super beijoca, assim quando esse vídeo acabar. A sua interação, ela é muito importante. Eu fico muito feliz em saber até onde as minhas receitas estão chegando. Combinado? Não se esquece, já deixa aqui nos comentários a sua cidade. Misturei minha maionese de atum, agora eu vou colocar num refratário bonitinho, cheirosinho, pra gente poder levar pra geladeira, deixar lá por três horas gelando. E aí, minha galera, apresentar na mesa, todo mundo vai lamber os beijos. Essa maionese é de dar água na boca. É muito, muito, muito boa. Pode fazer que é sucesso. Pra você que curte o meu trabalho, gosta dos meus vídeos, Eu peço a gentileza de você clicar nesse botãozinho escrito, compartilhar e enviar esse vídeo pra alguma amiga pra ela ver essa receita. Já aproveita também e marca duas amigas aqui nos comentários. Isso é muito importante, me ajuda demais, fortalece muito o meu trabalho, tá bom? Muito, muito, muito obrigada por você curtir, comentar e compartilhar. A minha maionese de atum tá pronta, agora é só você se deliciar, gente. Ela pura já é uma delícia, como acompanhamento também fica a seu critério. Façam e depois voltem aqui pra me dizer o que vocês acharam. Eu gostaria de te agradecer por você ter ficado comigo até o final desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, marca as amigas. Isso é muito importante que você interaja comigo. Muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!